O mercado de trabalho no Brasil começa a se recuperar em 2017. Foram criadas perto de 2 milhões de vagas, mas ainda tem muita gente na informalidade. É o caso da nutricionista Ina, que há dois anos, desde que ficou desempregada, trabalha vendendo bolo e mingau em praças e feiras. Eu fiquei um tempo em casa pensando se eu ia querer voltar a trabalhar logo ou também trabalhar para mim mesma, porque eu já tinha esse lado meu de gostar de preparar uma alimentação mais saudável para vender e veio essa ideia de vender mesmo meus produtos, né? Para fornecer uma alimentação de melhor qualidade para as pessoas. A tendência é que os empregos com carteira assinada cresçam com a reforma trabalhista, como já ocorreu em janeiro, quando foram criadas quase 78 mil novas vagas formais. O melhor resultado, desde 2012. Mas, segundo esse economista, o trabalhador, apesar de empregado, deve trabalhar mais e receber uma remuneração mensal menor com as novas formas de contratação. A expectativa com a reforma trabalhista é de incorporação de algumas pessoas que estão no mercado de trabalho informal no mercado de trabalho formal. Porque quando o empresariado tem essa possibilidade de contratar por trabalho intermitente, pagando somente uma diária, para ele é vantagem, vantajoso incorporar no mercado de trabalho formal. No entanto, o rendimento médio do trabalhador que já vem caindo, na série longa, os trabalhadores admitidos estão sendo contratados com rendimento médio menor do que os desligados, esse cenário deve ser intensificado. Então, a expectativa é realmente de que a renda do trabalhador não tenha grandes ganhos em decorrência da reforma trabalhista. O Brasil fechou o ano de 2017 com mais de 13 milhões de desempregados. E os dados dessa última crise mostram que cresceu o número de pessoas vendendo comida nas ruas. O comércio de ambulantes nesse setor de alimentação foi o responsável pelo aumento de 11% na taxa do trabalho informal esse ano. Em 2012, haviam 98 mil pessoas trabalhando com alimentação. Em 2015, que é o início da crise econômica e política no Brasil, esse número cresce um pouquinho, vai para 100 mil. Mas em 2016, ele mais que dobra o contingente de pessoas trabalhando com alimentação de forma informalmente na rua, né? Foi para 253,8 mil pessoas na rua trabalhando. E em 2017, a gente vai ter um cenário de mais de meio milhão de pessoas trabalhando na rua. E o que esperar para 2018? A reforma trabalhista, o cenário político incerto das eleições e a reforma da Previdência são aspectos que geram instabilidade. Mas quem quer garantir um bom emprego ou empreender, vai ter que se diversificar e buscar uma melhor formação. Para as pessoas que estão desempregadas, eu acho que uma outra coisa importante a gente falar é cuidem de vocês. Então é importante cuidar da saúde, da alimentação. É importante cuidar da saúde mental, né? Para você manter o prumo, para você manter o foco, para você continuar acreditando em você. E acreditando que é possível encontrar um caminho. Depois de passar pelas duas experiências, do mercado formal e informal, Ina garante que pensa mais na sua qualidade de vida antes de tomar qualquer decisão em relação ao trabalho. Depende da carga horária e de como seria esse emprego. Eu selecionaria melhor. Eu selecionaria melhor. Eu selecionaria melhor. Obrigado.